O jogador do Futebol Clube do Porto, Marat Ismailov, continua ausente dos treinos do clube, situação que se mantém desde setembro. A explicação oficial continua a ser a de que o russo se encontra a tratar de assuntos pessoais, mas Pinto da Costa, que já teve alto do hospital, explicou o caso ao pormenor. O Marat teve de ir à Rússia a tratar de alguma documentação e tem tido problemas de burocracia. Ele está há mais de dois meses na fila lá da loja do cidadão deles para tratar do boletim de vacinas e ainda não chamar o número dele. Não percebo qual é a admiração dos jornalistas. Aquilo funciona mesmo assim. É uma herança do comunismo. Se forem ao Alentejo tirar o passaporte também esperam na fila três ou quatro meses. Só tenho pena é que o Paulo Fonseca não seja russo, porque, se fosse, a gente pedia-lhe para ir lá tratar do passaporte, do número de contribuinte, da carta de condução, do abono, do IRS, do selo do carro, do cartão do dador de sangue e por aí fora. Segundo o Diário de Notícias, as greves na Polícia Judiciária estão a obrigar a colocar inspectores estagiários a investigar raptos e homicídios. Recorde-se que os inspectores criminais da PJ cumprem, desde o mês passado, uma greve por tempo indeterminado, às horas extraordinárias. Nada que ponha em causa as investigações, segundo o inspector que preferiu manter o anonimato. As pessoas podem ficar descansadas, porque os inspectores estagiários dão muito bem conta do recado. Ainda ontem mandei dois para o local de um homicídio e a primeira coisa que fizeram ao chegar lá foi servir um cafezinho à vítima. Os estagiários podem ainda não ter muita experiência, mas tiram cafés como ninguém. E fotocópias? Se alguma vítima de rapto ou homicídio precisar de fotocópias, está nas melhores mãos. E até quando vai durar a greve dos inspectores às horas extraordinárias? Olha, até nos darem aquilo que nós queremos. Eu, aliás, queria aqui pedir a colaboração dos criminosos. Por favor, quando tiverem que raptar ou matar alguém, façam-no em horário de expediente. Depois das seis da tarde, já não é hora para limpar o sebo a ninguém. Oh! Onde? É esta hora já não vou começar a investigar isto, pá. Tenha lá paciência. Amanhã de manhã, ok? Pode ser? Pronto. Escolha o problema. Dá-me a ideia que a velha assassinada não se vai importar de esperar umas horinhas. Não sei, digo eu. Ok. Até amanhã. Isto está com cada um. Queriam que eu fosse agora investigar o homicídio. Como se a morte a tivesse com pressa. Isto some, realmente. Isto some. Portugalex com António Machado e Emanuel Marques. Textos de Patrícia Castanheira e Fábio Benídeo. Esse grande portista. Um abraço. Sonoplastia de Walter Santos e César Martins. Vídeo de Diogo Soares, também um querido. Na segunda-feira a mais. Adeusinho.